O Samos em seguida, a bancada do PT, inicialmente o vereador... O vereador Zeca Bombeiro fez acordo com a bancada do PT, foi lá inicialmente, então o vereador Zeca Bombeiro dispõe de seis minutos. Vereador Beto Tribesco, por hora, conduz a mesa de trabalho. Pessoas que nos assistem aqui nesta noite, a quem nos acompanha em casa, os internautas, muito boa noite. Primeiramente, gostaria de falar ao meu amigo vereador César Sim, que são bonitas as palavras, mas realmente quem perde vida na BR-470, infelizmente não volta mais, são irreparáveis. A gente sabe que, tirando o ente querido dentro do seio familiar, realmente fica sempre aquela ferida aberta e a família nunca mais o esquece. Tenho vários amigos, eu sou a pessoa que nascia as margens da BR-470, tenho vários amigos. Hoje, para o senhor fazer ideia, nobre vereador César Sim, eu tenho, para o senhor fazer ideia, desde, vou falar só de 80, desde 1980 a 2000, se fosse um por ano seria 20, né? Tenho mais de 40, mais de 40 amigos conhecidos, colegas de aula, colegas de futebol e pessoas que foram novas, como o Géssio Valdir Bressanini, que é irmão da funcionária, da genita funcionária do meu amigo Mário, que morreu aos 21 anos de idade, já pai de um filho, como o meu cunhado, Antônio Carlos Wagner, eu tenho um cunhado, que o filho dele estava aqui hoje à noite, inclusive, que deixou aquele rapaz, o meu sobrinho Robson, com 7 anos de idade, quando faleceu. Então, assim, isso são coisas irreparáveis. Beto. A parte do vereador Adriano. Gostaria de contribuir no seu pronunciamento e dizer que realmente a gente lamenta todas as vidas que se perderam na BR-470 e a gente sabe, com certeza, que a duplicação da BR-470 vai, sim, ajudar a salvar, salvar muitas vidas. Mas a gente também sabe, e isso não precisou nem a gente fazer pesquisa, isso é fato, segundo a própria Polícia Rodoviária Estadual, enfim, o próprio Corpo de Bombeiros, enfim, você sabe muito bem disso, que já ajudou a socorrer vítimas nessa rodovia também, que uma das principais causas de acidente, seja na BR como ela está hoje, ou seja, no amanhã, com ela duplicada, realmente é a ultrapassagem perigosa, imprudência, embriaguez ao volante. Então, também é importante a conscientização dos motoristas, daqueles que dirigem, que estão com a mão no volante, porque é valorizar a vida. Parabéns, vereador. Muito obrigado pelas palavras, Adriano, e quero dizer que realmente será um sonho realizado a duplicação da BR-470. Pelo menos o começo, começando, já é um sonho para a comunidade, com certeza, no futuro irá tranquilizar muita família e trazer conforto para muita família. E depois, gostaria de mudar um pouco de assunto, gostaria que a TVL soltasse imagens ali, que esse vereador, eu estive em texto de salto na rua Antônio Inácio Kunz, eu estive na transgersal da rua Helmo Trapo. Essa rua, a Celeste, que ficou de fazer manutenção nessa rua, há dois anos atrás, minha gente. E olha lá como tem residências, lá como tem moradias nessa rua, e a fiação ali, por incrível que pareça, é um poste que está longe do outro, é a 90 metros. A fiação quase encosta no chão, a fiação quase encosta no chão em determinada região ali, ali está a fiação, porque realmente, é claro, é uma subida, né? É o Moro, lá está o outro poste, o outro aqui em cima, a 90 metros de distância. Aí, claro, a fiação forma aquela barriga lá no meio, e já está há mais de dois anos. Eu estou pedindo para a Celeste para fazer a manutenção, colocar um poste ali no meio, ou ir lá fazer a manutenção, qualquer vento, qualquer galho, qualquer trovoada que dá ali, qualquer chuva, pronto. A pessoa já fica sem energia elétrica. E, realmente, a culpa não é dos moradores, é da Celeste. Então, eu estou aqui pedindo para o engenheiro Regis que olhe por essa comunidade, que não é mais o Regis, agora é o Varela, mas na época do Regis foi o primeiro ofício que eu fiz. Há dois anos atrás foi o Regis, sim, que eu fiz a primeira indicação. Agora já passou o Varela, estou fazendo por Varela, como também eu fiz da Henrique Remer, certo? E da Arnoldo Remer. Arnoldo Remer, gente, é uma rua centenária, se fosse uma rua nova, viu, se assim, tivesse aberto a rua agora, é uma rua que está lá há mais de 100 anos. Desde que eu entrei como vereador, há cinco anos eu venho fazendo indicação. Desde a época do Regis e agora para o Varela também. Eles não respeitam, estão nem aí para a comunidade. Estou muito triste com a Celeste, com o serviço desempenhado agora pelo Varela, até porque nem dão satisfação pelos requerimentos feitos por essa casa. Eu fiz o requerimento em março, até hoje não recebi resposta nenhuma. Então eu gostaria que o Varela, por favor, atendesse a comunidade, até porque olha só o prejuízo que dá. Qualquer vento, qualquer chuva que tem, lá vai a Celeste lá para cima. Ela é obrigada, lá porque um filho encosta no outro, que faz uma barriga. Todo mundo sabe que o problema não é da comunidade, é da Celeste, que a Celeste está careca de saber que o problema é deles. Eu já faço indicação todo ano, explicando a mesma situação, solicitando o mesmo serviço, e a comunidade não é atendida. Na verdade, até um desrespeito, não para o vereador, mas sim para a comunidade, do jeito com o qual a Celeste está trabalhando em nosso município. A Celeste deveria, pelo menos, no mínimo, dar satisfação para a comunidade, porque não é de graça, a comunidade está pagando esse serviço. Está pagando muito bem, diga-se de passagem. Ela está pagando muito bem, e a Celeste, por sua vez, não está contento da comunidade. E digo mais, que nem eu falei, a rua Arnoldo Remer é centenária. Estou pedindo iluminação pública lá. Próximo assalto ou estupro que dá lá, eu vou incentivar a comunidade a abrir um processo contra a Celeste, pegando todas as indicações, todo o requerimento que esse vereador já fez, para ir no Ministério Público, colocar a Celeste como a culpada, uma das culpadas por estar ocorrendo isso naquela região. Porque só cobrar não dá, tem que resolver. Seria isso, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos.